Oi, pessoal, tudo bem? Proquete veio aqui pra gente poder fazer a explicação da nossa última lição da semana e desse mês inteiro, né? Porque hoje nós entramos de férias, então a partir de segunda-feira não temos mais vídeos, não temos mais atividades, tá bom? A Pro vai deixar aí no final da tarde de hoje todas as correções das lições dessa semana. Como vocês podem ver aqui em cima, ó, nesse recadinho importante, todos os gabaritos das atividades, os gabaritos escritos das atividades dessa semana vão estar no documento da data de hoje, lá na matéria de história. A Proquete não conseguiu colocar tudo num documento só, porque a gente só consegue gravar lá no SAI um documento por vez. E aí ia ficar muito pesado pra eu colocar tudo isso em um documento só. Então, a Pro anexou lá na nossa matéria de história, na data de hoje, vocês entrem lá que vai dar todas as correções de todas as matérias dessa semana inteira, do dia 30 de abril, do dia 30 de março até dia 3 de abril, combinado? Então, hoje, né, o nosso objetivo aqui é fazer a explicação da nossa atividade, né, de língua portuguesa. É bem simplesinho, vai ser bem rapidinho. Então, vamos lá? Bom, pessoal, as nossas atividades de hoje são sobre ortografia, né? A ortografia é o estudo, né, das palavras, né, da escrita correta das palavras. Então, hoje nós vamos trabalhar com duas letrinhas, aqui, ó, letra T e letra D. Nós já fizemos alguns exercícios desses, né, lá na nossa atividade de produção de texto que eu passei essa semana. E agora nós vamos continuar aqui em português também, tá bom? Então, nós vamos trabalhar T e D, vamos trabalhar P e B e as outras letrinhas, mas que tem um som, né, o fonema muito parecido. Então, é bastante comum que a gente tenha, faça algumas confusões na hora de escrever, na hora de falar. Então, é uma, são atividades de treino, né, né, de prática. Porque, principalmente na hora que nós vamos falar essas palavrinhas, nós temos que tomar muito cuidado. Nossa pronúncia, o jeito que a gente fala, interfere muito na maneira que a gente escreve. Então, se a gente conseguir falar corretamente, na hora de escrever vai ficar muito mais fácil, tá bom? Vamos lá, então, para a leitura do nosso exercício. Olha lá. Observe as imagens e forme o nome dos itens, completando com T ou D os espaços nas palavras. Depois escreva a palavra completando na última coluna de letra cursiva. Pessoal, seguinte, letra cursiva não é obrigatória ainda para alguns alunos, tá? Mas quem já sabe fazer, pode usar. Quem não sabe, letra de imprensa ainda, tá bom? Não tem problema nenhum que a caligrafia, a letra cursiva, a gente tem um tempão para treinar. Então, aí eu vou pegar aqui, vou completar com uma letrinha aqui que está faltando. Pode ser o T ou o D. Eu falo cateira ou eu falo cadeira, né? Depois que eu descobri qual das duas eu uso e completar aqui, eu vou lá novamente e vou escrever a palavra completa aqui de letra cursiva para quem usa, para quem não usa letra imprensa normalmente, ok? E assim com todas as outras palavrinhas. Galerinha que usa folhinha, avulsa e caderno, destaca a palavrinha, tá bom? Que você completou na hora que você for escrever. Vocês não vão ter esse quadro aqui, vocês vão colocar só as respostas. Então, na hora que você for escrever a palavrinha aqui, ó, você vai escrever cateira ou cadeira. Você vai escolher a correta aí. Na hora que você escrever, você vai passar um risquinho embaixo, destacar, grifando a letrinha que você usou, o T ou o D, ok? Em seguida aqui, nós continuamos com alguns textinhos, né? Para a gente poder ler bonitinho e lembrar das palavras. Os próximos exercícios são de múltipla escolha. O que é múltipla escolha? Quando eu tenho várias opções, eu tenho que marcar só o certinho. Então, é o seguinte, isso aqui é uma revisão de tudo que nós fizemos essa semana. Nós já estamos no encerramento do capítulo do nosso livro. Então, é o seguinte, a gente vai ler e assinar lá a resposta certa. Vou ler para vocês rapidinho. Para fazer uma omelete, uma omelete colorida, separe três ovos, um punhado de cebolinha e meio tomate picado. Uma colher de sopa de milho e uma cenoura ralada. Misture tudo em uma tigela, acrescente uma pitada de sal, coloque a mistura em uma frigideira, aquecida com um pouquinho de azeite e doure os dois lados. Esse texto que a Pro acabou de ler aí é o quê? Uma carta. Será que é uma carta? É uma regra de um jogo? É uma receita ou é um conto? Estudamos tudo isso, hein, pessoal? Está super facinho, não tem como errar aí. A próxima pergunta é a seguinte, Dona Maria escreveu em uma folha de papel o nome da sua cidade. A data de hoje é uma saudação. Olha aí as dicas. Carinhosa para sua filha que mora em outro país. Agora ela vai contar as novidades da fazenda onde ela vive. O que Dona Maria está escrevendo? Dona Maria está escrevendo? Regras de um jogo? Dona Maria está escrevendo uma história? Está narrando? A Dona Maria está escrevendo uma carta para a filha dela? Ou ela está fazendo uma receita para a filha dela? Muito fácil também. Só fazer o xizinho aí. Crianças que fazem na folha separada e no caderno, né? Na folha bolsa e no caderno. Por favor, usem... Copiem a questão inteira, ó. Vocês vão colocar lá. Número... Vão escrever respostas lá em cima. Vão colocar número 2. Não precisa copiar a perguntinha, né? O enunciado. Aí você vai tentar descobrir a resposta. Descobriu a resposta? Eu acho que a resposta é a letra A. Então você vai copiar completinho aqui a letra A. Letra A. As regras do jogo em frente aqui do número 2, tá bom? Não é para colocar só a letrinha, não. Porque senão fica muito vago no papelzinho lá no caderninho da gente. Combinado? Exercício número 3 é o mesmo esquema, né? Veja a capa. Essa capa aqui, ó. Veja a capa. O que você vai encontrar nesse livro? Você vai encontrar cartas? Você vai encontrar um conto? Você vai encontrar jogos? Ou você vai encontrar receitas? Olha o nome dessa historinha aqui. A gente já estudou. A gente fez exercício semana passada sobre ela. A gente corrigiu essa semana. Tá muito fácil. Exercício 4. Leia o texto a seguir. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa e não lava o pé porque não quer. Mas que chulé. Musiquinha lá de quando a gente estava no infantil, né? Todo mundo conhece. Este texto serve para quê? Para cantar uma canção, para contar uma história, para jogar um jogo ou para preparar uma receita. Mamão com açúcar. Isso daí, doce de leite, chocolate, tudo junto. Muito facinho. Número 5. Leia o trava-língua a seguir. A vaca molhada, malhada, ó. A trava-língua ainda pronta. A vaca malhada foi molhada por outra vaca molhada e malhada. No trava-língua, a, letra A, uma palavra escrita com F e duas palavras escritas com V? Tem três palavras escritas com F e uma com V? Tem três escritas com F e duas com V? Ou tem quatro palavras com F e quatro palavras com V? Volta aqui na frase, conta quantas palavras com V e quantas palavras com F você encontra. V e F. Conta uma por uma, que aí você vai descobrir qual que é a resposta certa daqui. Combinado? Facinho também, estudamos bastante V e F na escola. A atividade número 6 é o seguinte. Leia o texto a seguir. Borboletinha está na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Também outra, outro trechinho aí que a gente conhece desde criancinha, hein? No texto a, quantas palavras com T e quantas com D? Então, vocês vão voltar aqui, vão contar quantas palavras aqui nesse texto, ó. E vão contar quantas palavrinhas com a letra T. Lembrando, pessoal, que não é só no início da palavra, em qualquer parte da palavra, no começo, no meio ou no fim. Tem T, tem D, você conta ela. Combinado? Depois, nós temos o nosso textinho aqui com outras palavrinhas que a gente costuma confundir, né? O C e o Q, né? O Q e o U. Então, nós vamos ler o textinho, vocês vão ler sozinhos aí, pra gente poder ir mais rapidinho aqui. Leiam com muita atenção, do jeitinho que a Pro sempre ensina, dedinho em cima, paciência e esforço. Depois disso, nós temos a atividade aqui sobre as letrinhas C e Q, né? Agora, escreva no quadro a seguir as palavras do poema, que são escritas com C e com Q. Separe as palavras de acordo com o que é indicado em cada quadro. Então, olha lá. Você vai colocar as letrinhas C lá daquele texto que a gente leu ali em cima, seguido de A, de O e de U. Só vai colocar as palavras quando depois do C vem a letra A, a letra O e a letra U. Então, você vai procurar palavrinhas lá que tenham essas características, ok? E depois, no outro quadro, você vai colocar as palavrinhas em que o Q e o U sejam seguidos, de E e de I, ok? Então, basicamente, aqui você vai procurar as palavrinhas que tenham o K, o CO e o Q. E aqui vocês vão procurar as palavrinhas que sejam Q e Q. Porque quando nós juntamos o C com A vira K, quando nós juntamos o C com O vira CO, quando nós juntamos o C com U vira CO. E o Q, U, Q e I, Q. Vão procurar palavras lá no texto que tenham essas sílabas, né? Quando elas se juntarem aqui com as vogais, a letrinha aqui, consoante, ó. O C é uma consoante, né? Quando ela se junta aqui com o A vira uma sílaba, tá bom? Porque ela sai com o som de uma vez só da nossa boca. Então, é uma sílaba. A mesma coisinha aqui. Quando nós juntarmos as duas letrinhas, a consoante Q com o U e o E vai virar uma sílaba. Porque a gente vai falar tudo junto num som só. Q sai com uma vez só de abertura da boca. Sai de uma vez. Então, a gente chama de sílaba. Ok? Então, é só olhar lá e fazer bonitinho. O exercício número 6 é de completar. Você vai olhar as fotinhos aqui, ó. E se perguntar, pensar e completar aqui embaixo, ó. Tá vendo? C. Essa palavrinha é com Q de queijo ou com C de cachorro, tá bom? É quiabo com queijo, quiabo com C. E assim por diante com os outros desenhos. Quem está fazendo com folhinha avulsa vai fazer da seguinte maneira. Não pode esquecer, ó. Deixa pra eu mostrar. Só um minuto. Aqui, ó. Vai fazer assim. C descobriu lá que você acha que escreve com C a palavra. Então, você vai escrever lá. C. Vamos imaginar que você acha que é assim. E escrevi lá na minha folhinha. Eu vou ter que destacar, ó. Escrevi lá. Por exemplo. Eu vou ter que destacar na minha palavrinha a letra que eu escolhi. O C ou o Q. Se eu escolhi o C e escrevi lá no meu caderninho, na minha folhinha avulsa, eu destaco ele, faço um grifadinho embaixo pra poder mostrar que foi essa palavra que eu completei, tá bom? E assim eu faço com todas as outras, entendido? A próxima atividade de ortografia também, agora nós vamos falar de outras letrinhas também, que são bastante importantes, que é o P e o B. E, B de bola, P de pato. Então, vamos prestar bastante atenção pra gente não errar que existem algumas regrinhas pra usar o P e o B, tá bom? Leia com os colegas, em voz alta, você pode ler aí na sua casa, com a sua família, as palavras do quadro abaixo, extraídas do poema Guarda-chuva. Então, pessoal, seguinte, depois que você leu essas palavrinhas, você vai fazer o seguinte, Agora, eu organize essas palavras separando no primeiro quadro aquelas que apresentam a letra P e no segundo quadro aquelas que apresentam a letra B. Muito fácil, só olhar lá em cima com atenção, lembrando que pode ser a letra P em qualquer parte da palavra e a letra B também em qualquer parte da palavra. Pode ser no começo, no meio ou no fim. Tem a letra B ou a letra P, você coloca aqui no nosso quadrinho, ok? Exercício número 8. Vamos ver o que acontece com algumas palavras quando trocamos suas letras iniciais. Reescreva, quer dizer, escreva novamente, escreva de novo, cada palavra trocando as iniciais P por B e B por P. Depois, leia em voz alta com os seus familiares, né? As novas palavras formadas. Então, ó, tá escrito lá na letra A, é bote e vira. Eu vou ter que trocar a letra inicial, a primeira letra, a letra que começa. Então, eu vou trocar a letrinha B daqui pela letra, peraí, vamos lá. Eu vou trocar a letrinha B pela letrinha P. Vai ficar como a minha frase? Pote vira, bote, tá escrito aí, bote e vira. Se eu pôr o P ali, vai virar pote e vira. Olha como transforma a palavra trocando uma letrinha. Você vai fazer da mesma forma com todas as outras, certinho? Na número 9, está pedindo o seguinte, complete as palavras com B ou com P. Então, olha lá, isso aqui é um biano ou um piano? Isso aqui é uma banana ou uma panana? Fácil, né? Segundo ano. Dá pra fazer de olhinho fechado. Agora, vamos trabalhar as letrinhas E e I, que também a gente confunde bastante. Releia a estrofe abaixo, extraída do poema guarda-chuva. Todas essas palavrinhas são baseadas naquele texto que a gente leu lá em cima, por isso é muito importante que vocês leiam. Depois, identifique e reescreva as palavras da estrofe que terminam com a letra O. Tenho quatro guarda-chuvas, todos os quatro com defeito. Um emperra quando abre, outro não fecha direito. Então, o que vocês vão fazer? Vão olhar lá essa estrofezinha, esse pedacinho do texto. E vão, pessoal, primeiramente, identificar. O que é identificar? Achar ela lá no texto. Palavras que terminam com a letra O. Tenho. Termina com a letra O. Identifiquei. Achei lá. Passo um tracinho no meu quadrinho aqui da estrofe. E reescrevo ela aqui embaixo. Vou procurar outra palavra que termine com O. O quatro termina com O. Termina. Tem a palavrinha O no final. Identifiquei. Passei um traço. Faço uma vírgula, né? E escrevo em seguida. E assim com todas as outras. Muito facinho. Aqui também é de completar. Lembrando que os alunos que usam folhas avulsas e caderninhos e não imprimem a atividade, destaquem com um risquinho embaixo o que for de completar. Você vai escrever a palavra inteira e depois dá uma destacadinha embaixo para a Pro saber o que você completou, tá bom? Agora, qual é a letra que falta? Complete as palavras com a letra que falta conforme indicado na tabela. Eu uso O ou U. Olha lá. Caju. É cajó ou caju. Bambu. É bambô ou bambu. Uso O ou uso U. E assim por diante. E lá do outro lado, E, I, I. É peixe ou peixe? Vamos pesquisar se a gente não, se nós caso não soubermos, nós temos que ir lá e pesquisar no dicionário, no Google, na internet, perguntar para o papai para poder fazer com muita certeza, ok? E agora, a gente vai simplesmente relembrar tudo que a gente já fez, né? Todas as atividades que nós fizemos aqui. Então, olha lá. Vamos relembrar o que estudamos nesse capítulo? Complete as palavras a seguir com a letra cursiva que falta. Pessoal, essa daí, até quem não faz a letra cursiva ainda, pode tentar porque é só uma letrinha, tá bom? Como é só uma letrinha que você vai pôr, o P ou o B, é bom que você já treina a escrita dessas duas letrinhas específicas. Então, nessa daí, pode fazer, tá bom? Porque se trata de uma letra só, completa, bonitinho. Lembrando que quem está com folha separada, faz um tracinho aí embaixo na hora que escrever, tá bom? Tenta escrever essas palavrinhas aí, vamos lá. Relacione o nome de cada gênero textual à sua característica. Vamos descer lá na número 2 pra gente ver. Estudamos lá em produção alguns gêneros, né? Gêneros são os nomes dos textinhos que nós fazemos. Então, olha lá, eu vou ler o quadradinho lilás aqui, ó, roxinho, e vou tentar associá-lo a esses nomes, a esses gêneros textuais. Olha lá, pode ser apresentado em forma de versos e estrofes. Qual desses daqui vem em versos, naqueles bloquinhos? Lembra que a Pro já mostrou como que é a estrutura do verso, que ele é feito em bloquinhos, né? Que a gente chama de estrofe. E cada linha do poema se chama verso? Cada bloquinho estrofe, cada linha se chama verso. Então, vamos lá ler com atenção e tentar ligar aqui, né? Qual que é qual? Não sei. Será que é história em quadrinhos? Será que é poema? Será que é poema visual? Vamos tentar fazer. E é isso, meus amores. Nossa lição de português está bem tranquila hoje. Acredito que vocês vão fazer super rápido e super bem. Vocês são muito espertos e muito maravilhosos. Não vamos ter problemas. E encerramos, né? Tá aí, a Pro colocou aqui uma mensagem pra vocês. Curtam muito, mas não parem, tá? Leiam bastante. Leiam bastante. Vamos procurar pesquisar algumas coisas. Fazer continhas, tá bom? Tentar montar na casinha continha como a Pro já ensinou. Faz coisinhas simples. Não precisa ser coisa muito complicada, não. Só pra cabecinha continuar trabalhando, continuar funcionando e a gente continuar treinando, tá bom? Beijo, curtam as férias. A gente vai se vendo aí pelas redes sociais, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tchau, contigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.